Gente, hoje eu venho fazer um vídeo para mostrar meu pé de sambambaia que eu tenho aqui em casa. Eu tenho vários pés, né? E esse aqui, gente, olha o tamanho dessa folha, enorme. Eu medi essa folha, gente, e deu 1,40m. Então é muito grande essa folha, né, gente? Gente, tem essa outra sambambaia aqui, ó. Que coisa mais linda, né, gente? Então, a folha é enorme. Aí tem essa outra aqui. Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Planta é tudo de bom. Na casa da gente. Deixa o ambiente mais bonito. Então é isso, gente. Hoje eu vim fazer... Eu vim fazer esse pequeno vídeo para vocês. Porque eu sei que... Muitas pessoas amam plantas, assim como eu. Aí eu vim mostrar as minhas. Tá linda, gente. Planta é tudo de bom. Alegra a vida da gente, né? Então é essa outra aqui. Essa daqui faz pouco tempo, né, que eu plantei a mudinha. Tem duas aqui nesse balde. A outra aqui, diferente. Muito linda mesmo, né, gente? Espero que vocês gostem do vídeo que eu fiz hoje para vocês. Mostrando um pouco da minha sambambaia. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Vamos cuidar das nossas plantas com amor. Tchau. Tchau. Tchau.